Passando um carro-pipa aqui, pessoal Trouxe algo aqui pro caçamento, pessoal Pra fazer o caçamento Isso é a Prefeitura de Xangrante, pessoal Prefeito Diogo Alexandre, pessoal Durato na gota aqui, pessoal É, pessoal Ojo, material, água, tudo Tudo aqui é boia, pessoal Tudo aqui é boia Prefeito Diogo Alexandre, pessoal Tá vendo, pessoal? Aí já descarregou a água Agora ele vai pra outro setor, pessoal Vai levar a água lá pra outro setor Prefeitura de Xangrante, pessoal Prefeito Diogo Alexandre Durato na gota aqui, pessoal Valeu, pessoal Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês